Agora vamos lá acordar a Isabelle. Chegou a hora, Belinha. Vamos acordar, minha filha. Coloca a mão pra gemer. Belinha, vamos acordar, meu amor? Bom dia, tia. Bela? Vamos, tá na hora. Você parou a sua roupa do treino, Bela? Gente, o esforço dela foi tão grande ontem que ela deu um calozinho dos dois pés, dedinho, né, Bela? A tia acabou de furar o calo e fazer curativo. E vamos que vamos, viu, Bela? A tia também teve coceira no pé, teve feridas embaixo dos seios quando começou. É assim mesmo, viu, meu amor? Belinha, já tomando água de manhã, né, Belinha? Água com limão, porque tem fibras, né, Belinha? Vai ajudar o seu intestino a funcionar bem, tem vitamina C, antioxidante, não é verdade? Olha aí, Isabelinha, logo cedo, né, meu amor? O topzinho que a tia deu pra ela faz tempo. Olha, Isabelle, eu posso falar uma coisa pra você? Se você seguir a risca, tudo que a tia ia passar pra você de exercício e alimentação, nós vamos comprar um conjunto pra você treinar top das galáxias. Você vai escolher, tá? Tá. A gente vai no site, vamos namorar e você vai escolher lá qual que você quer, tá bom, meu amor? Então vamos, linda! É isso aí, gente. Belinha tá animadinha, né, Belinha? Belinha, melhora a postura, um pouco as costas, tá? Isso, isso, Belinha. Isso ajuda até a questão dos tônus musculares, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gostei de ver, viu, minha linda? É, hoje nós vamos fazer caminhada, uma caminhada mais rápida, igual ontem, e vamos fazer um treininho de perna na volta da caminhada. Um treininho leve, mas vamos fazer, né, Bela? Tá animada, meu amor? Então vamos lá, gente. Segue ela no Instagram, viu? Gente, vou deixar aí embaixo o Instagram dela. Simone, fala devagar, né, Bela? Você viu como melhora a postura? Bela, se você fica assim, até a sua barriga vai ficando maior. Você faz assim, estica, ó, tá vendo? Postura sempre, viu, Bela? Sempre. Sempre chegar chegando. Isso, minha linda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o treino da Isabela foi tão pauleira. Bela, mostra como você tá suada. Deixa eu ver se dá pra mostrar, Bela. Olha aqui, gente, como ela tá suada. Olha aqui. Aumentou a intensidade hoje, né, Bela? Uhum. É isso aí, gente. Que linda, tia. Parabéns. Postura sempre, viu, Bela? Isso, garota. Fica assim, Bela. Postura. Aqui está o café da manhã da Isabela. Eu vou fazer por partes. Hoje eu vou falar do café da manhã, amanhã eu falo do almoço e por quê? Porque eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou colocando essa alimentação pra ela. Tá o cafezinho dela, ela gosta de café puro, não gosta de café com leite. E a tarde ela tá tomando chá, em vez de café. Quando ela faz um anchinho da tarde, a tardezinha, ela toma chá. Aqui o ovo. Eu tô dando preferência mais para proteínas, probiótico, né, proteína também probiótico. Por quê? Porque ela tem o intestino constipado, ela tem dificuldade de evacuar. Na verdade, é mais a consistência de ir ao banheiro. Então, coloquei pão integral, coloquei chia que ajuda nessa questão para que ela consiga evacuar todos os dias. E de uma forma com facilidade, né? Não tem dificuldade de evacuar. O kiwi, ele é rico em fibras. Ele tem também aminoácidos essenciais que ajudam a produzir serotonina. Então, isso ajuda a produzir melatonina e ela consegue dormir melhor. A serotonina é um neurotransmissor da sensação de bem-estar, saciedade. E a proteína aqui, que é para ajudar ela no processo de emagrecimento, para que ela não fique... Claro, ela é muito novinha, mas enfim. Para que ela não fique com excesso de pele, para que ela emagrece de uma forma saudável. Vai ajudar a manter o cabelo dela saudável, unha, enfim. A proteína é importante também para a produção de hormônios. E a proteína, ela produz hormônios da sensação de saciedade. Então, assim, olhando aqui, além de ter fibras que vão ajudar o intestino dela a funcionar muito bem e da saciedade, tem também a proteína que também eleva hormônios da sensação de saciedade. Que eu já falei para vocês e tem no meu treinamento todas as aulas referentes a isso, né? E eu sempre estou falando sobre isso aqui no YouTube. E a questão também do antioxidante também, né? Aqui tem ômega 3 na chia. Outro fator importante é que é um probiótico, é iogurte natural. E como ela é constipada, então toda essa alimentação vai ajudar a desintoxicar o corpo dela. Vai ajudar a melhorar a saúde intestinal. Porque para emagrecer, o primeiro passo é melhorar a saúde intestinal dela, né? Então, vai ajudar a melhorar a saúde intestinal dela. E aí, sim, ela começa a emagrecer de uma forma leve e saudável. E aqui o cafezinho preto com um pouquinho de adoçante xilitol. Então, eu coloco xilitol na parte da manhã. Porque o xilitol, ele é um adoçante, mas ele tem calorias, né? Então, assim, e o eritritol eu já uso mais na parte da tarde, para evitar ter tanta insulina. Apesar de todos os dois serem bons, né? Bons que eu falo assim, são adoçantes, né? Tudo que é fabricado pelo homem, que não é da natureza, o corpo não identifica como um ser válido. É um ser não identificado. Mas, para uma pessoa que está acostumada a comer muito açúcar, né? Colocar um adoçante não tem problema. Eu passei por todo o meu processo de emagrecimento tomando adoçante. Em pequenas quantidades. Durante o dia, eu não tomo adoçante. Assim, cafezinho, eu não tomo adoçante. Mas no café da manhã, no cafezinho da tarde, sim, eu coloco adoçante. Então, esse vai ser o café da manhã da Isabelle, para nutrir o corpo dela, para permitir que ela emagreça. E que também não tenha perda de massa muscular, cabelo fraco, unha fraca. É isso aí. Só para complementar, o ovo eu fiz com orégano, sem sal. Porque o ovo, ele já tem sódio. Para que eu vou colocar sal, não é verdade? Eu tenho que evitar que ela consuma muito sódio. Outro fator importante é que eu fiz o ovo, eu preparei o ovo no óleo de coco. E aqui, o pãozinho dela está com manteiga ghee. O pãozinho integral dela. Então, eu tento variar entre gorduras saturadas vegetais e animais. Olha a Isabelle, tomando o cafezinho da manhã dela, abençoado, né, Belinha? Sim. Saudável, para melhorar o intestino, não perder massa magra, curar o intestino, né, Belinha? Olha aqui, para o intestino probiótico. Probiótico e prebiótico ao mesmo tempo. Pão integral. Olha aí, gente, a Isabelle comendo iogurte natural com kiwi e chia. Não tem os melhores sabores, né, Bela? Mas é saudável. Eu falo, gente, que não é um bolo, como é que é, bolo de pote, Bela? Mas é saudável. E não é amargo, nem nada. É saudável, né, Bela? É gostoso, não é, o kiwi? Então, gente, ó. Não é fácil ela adaptar a uma alimentação saudável, porque ela estava acostumada com muito doce, então... Pastel. Pastel, né, Bela? Mas ela está se adaptando. Então, daqui 20 dias ela vai sentir que isso aqui é super, super natural, né, Bela? Está feliz? Olha para cá. Vai motivar as meninas também, da sua idade, da sua faixa etária. Todos, né, Bela? Mamãe, vovô, né? Não importa a idade, não é verdade, Bela? Tem que se cuidar, né, meu amor? Olha aqui o meu. O meu já tem... Isso aqui, gente, essa que está assim, amarelo, é maca peruana. O meu já se diferenciado. Já coloquei maca peruana, kiwi e chia. E o, Bela, por que eu não coloquei maca peruana? É porque a maca peruana, ela mexe muito com os hormônios. Melhora os hormônios, mas depois de uma certa idade. Então, para criança, não é indicado colocar maca peruana. Então, o meu tem maca peruana e o da Bela não tem maca peruana. Gente, aqui é a Belinha, né, Bela? Está tomando um cafezinho da manhã dela. E corre lá no Instagram para ver o café da manhã dela, né, Bela? Lá eu estou explicando por que eu estou colocando esse café da manhã para ela hoje. Olha como ela está linda, gente. Tchau, 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 tchau.